Olá, eu sou Diana Arassad e estou agora iniciando uma oração de cura com vocês. Peço para que você se sente confortavelmente e comece a partir de agora a prestar atenção a sua respiração, inspirando bem profundamente e soltando o ar por três vezes seguidas. O O Pono Pono Oração Original Divino Criador Pai Mãe Filho Todos em um Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente. Nós pedimos o seu perdão Deixe que isto se limpe, purifique e corte todas as memórias, bloqueios, Energias Energias E vibrações negativas Transmute todas essas energias indesejáveis em pura luz E assim é Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do mundo. Eu sou o Pono 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 Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes Por esse instante Por esse instante e em seu tempo Por tudo o que não me agrada de minha vida presente Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grata Eu tenho Eu libero Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus-tratos Porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Ainda que me seja difícil perdoar alguém Sou eu quem pede perdão a esse alguém agora Por este instante Em todo o tempo Por tudo que não me agrada em minha vida presente Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Por este espaço sagrado que habito o dia a dia E com o qual não me sinto confortável Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Por tudo que não me agrada na minha vida presente Na minha vida passada Eu sinto muito No meu trabalho No meu trabalho E o que está ao meu redor Divindade Limpa em mim O que está contribuindo Com a minha escassez Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Se meu corpo físico experimenta Ansiedade Preocupação Preocupação Culpa Medo Tristeza Dor Pronuncio E penso Minhas memórias Eu amo Eu amo Vocês Sou grata Pela oportunidade De libertar Vocês E a mim Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grata Neste momento Afirmo que te amo Penso Na minha saúde emocional E na de todos Os meus seres amados Te amo Te amo Te amo Para minhas necessidades Para minhas necessidades E para aprender a esperar Sem ansiedade Sem medo Reconheço as minhas memórias Aqui Neste momento Sinto muito Te amo Minha contribuição Para a cura da terra Amada mãe terra Que é quem eu sou Se eu Minha família Meus parentes E antepassados Te maltratamos Com pensamentos Palavras Palavras Fatos E ações Desde o início De nossa criação Até o presente Eu peço O teu perdão Deixa Que isso se limpe E purifique Libere E corte Todas as memórias Bloqueios Energias E vibrações Negativas E transmute Todas estas energias Indesejáveis Em pura luz E assim é Para concluir Digo que esta oração É minha porta Minha contribuição A tua saúde Emocional Que é a mesma Minha Então Esteja bem E na medida Em que você vai Se curando Eu te digo Que Eu sinto muito Pelas memórias De dor Que compartilho Com você Te peço Perdão Por unir Meu caminho Ao seu Para a cura Te agradeço Por estar aqui Para mim E te amo Por ser Quem você é Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo 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 Sou grato Sou grato Eu te amo 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 Legenda por Sônia Ruberti